Então vamos aí de fato começar a construir o site, vamos deixar aqui o fundo no tamanho certinho, do tamanho do fundo lá do nosso layout Então eu vou nas propriedades dele aqui, vou colocar para o stage 800x600, que é o tamanho que ficou lá, que está o fundo no caso ali do site, que é o padrão aí para site Vou dar ok, eu vou ajustar ele aqui e vamos fazer o seguinte, começar a importar as imagens Para a camada 1 eu vou importar o background, então vou dar o nome para ela de BG e vou importar as imagens, eu já deixei todas separadas para vocês, para facilitar E vou separar, não fiz com todas, todas ainda, mas estou separando aos poucos lá do layout Então na medida que nós fomos criando as aulas, eu já vou deixando elas separadas ali Aí tem umas pastas onde a gente já tem as imagens lá dentro para poder estar inserindo Caiu aqui na pasta do topo, eu tenho a pasta aqui fundo e vou importar então para cá o fundo do palco aí Vou dar uma bloqueada nele aqui, para essa camada do fundo não me atrapalhar e vou inserir Vamos iniciar o site pelo topo, então vou dar uma camada aqui no nome de topo e vou importar as imagens que nós vamos precisar Para construir o topo e a animação do topo, então nós vamos usar aqui duas imagens ali, que é aquela parte onde estava escrito portfólio Que é um painel que fica à esquerda, vou posicionar esse painel da seguinte forma É bem importante que vocês coloquem as posições, deixa eu só antes de posicionar ele, puxar a outra para ficar mais fácil Eu vou importar também aquela outra que é o central, a parte aqui do meio, na mesma camada, as duas ali na mesma camada O que que acontece? Eu preciso de ter um painel desse à esquerda e outra à direita, como vocês viram no layout do site Só que se eu simplesmente duplicar e jogar ele para cá, eu estou gerando duas imagens iguais aí no meu projeto Isso não é legal, que isso aí para site ele vai ficar pesado, vai me atrapalhar lá para frente no carregamento Então o que que eu vou fazer? Eu vou converter ele em um clipe de filme, vou até dar o nome topo 1 Deixar o eixo na posição central aqui mesmo, marcado ali no centro E agora eu posso duplicar ele como um clipe de filme, que aí ele não vai duplicar como dois objetos É o mesmo clipe de filme, só que em dois locais aqui O que eu estava falando é ter muito cuidado com a posição Eu vou deixar esse painel aqui no X35 e no Y70 Isso eu vou precisar na hora que eu estiver colocando lá o editor de movimento Deixa eu posicionar esse central aqui no meio e vou posicionar esse outro aqui Deixa eu ver aqui, vou mais para... Beleza, 70 também, para ele ficar na mesma altura E o eixo X aqui, tinha feito as medidas ali já, vai ter que ser menos aqui 580 Beleza, não foi muito Tá bom Depois de qualquer coisa a gente faz os ajustes Por que eu estou preocupado tanto com essas posições? Porque eu quero que tenha um efeito de animação na entrada desses dois painéis aqui Nós vamos criar aí um efeito de animação para ele Então eu quero que ele pare justamente nessas posições que eu coloquei ali Eu preciso de ter eles em camadas separadas para fazer uma animação com eles independente ali Cada um vai ter que estar em sua camada Então seleciona os três, botão direito, distribuir em camadas Olha lá que bacana Ele já colocou as três Eu vou apagar essa do topo Que era a que tinha anteriormente Ele tem aqui topo 1 Topo 1, onde estão os painéis Vou até renomear isso aqui Painel direito Vou só p... Painel esquerdo Beleza E ali o central mesmo Vou até jogar esse esquerdo para cima aqui Nesse painel da esquerda eu vou criar uma interpolação de movimento para ele Botão direito Interpolação de movimento Só vou desfazer Vamos trabalhar aqui para ficar mais fácil com 25 quadros Que ele fica mais ajustado ali Para ficar mais fácil eu controlar a linha de tempo Então interpolação de movimento para ele Vou dar aqui uma taxa de mais ou menos uns 50 quadros Para ele ficar me exibindo esse fundo Já já a gente mexe com aquilo ali Eu quero controlar o movimento desse primeiro objeto Do meu painel da esquerda Então vou vir aqui para o editor de movimento Onde nós vamos fazer aí A movimentação dele Eu quero que ele inicie aqui Um pouquinho mais para a direita Ele vai começar aqui Bem lá para a direita E mais para baixo Então não vou deixar o Y70 Eu vou jogar ele bem aqui para baixo Mais ou menos uns 250 Eu quero que ele comece aqui Depois que ele começar daqui Ele vai vir e parar na posição em que ele estava anteriormente Então no quadro 25 ali Eu vou fazer o seguinte Inserir mais um quadro Para só clicar aqui que eu insiro mais um quadro Só uma coisa antes de inserir um quadro Eu vou dar uma rotação também para esse objeto Eu quero que ele tenha que ele vá dali até lá rodando Beleza Então vou inserir mais um quadro lá no 25 Para inserir um quadro para você mudar a posição do objeto É só clicar aqui Adicionar ou remover um quadro chave E vou dar a posição para ele da seguinte forma Eu quero que ele volte para onde ele estava Então 35 no X E nós tínhamos 70 no Y Então ele volta para lá Só que eu não quero que ele fique rodando ali Então eu vou tirar a rotação dele Vou deixar ela aqui zero Ele vai fazer mais ou menos esse movimento ali Aqui eu estou voltando Ah, por que ele não rodou? Dei mole ali Deixa eu voltar aqui para o primeiro Aqui a rotação dele é 250 Se eu simplesmente zero Como eu fiz ela aqui em cima Ele vai deixar Sem adicionar um quadro Ele deixa ela zero Então tem que adicionar o quadro ali antes Por isso que eu tive que voltar lá Então o movimento que eu quero que ele faça de início É esse Mas só que fica muito ruim se ele ficar visível Já aqui de início Então eu vou trabalhar com o alfa Com a opacidade dele Nós vamos mexer muito agora Nesses recursos aqui de controle De interpolação Podem acostumar aí Nesse modo avançado A gente vai aprofundar bastante Nesses quesitos aqui Aqui para baixo Eu vou ter atenuações E eu vou escolher aqui O efeito de cor Aliás E eu vou escolher o modelo alfa Para trabalhar com a opacidade Aqui eu quero que ele inicie no zero E quando ele chegar aqui No 25 Eu vou colocar um quadro chave para ele Um quadrinho só para ele entender Que eu quero modificar a partida ali E vou dar 100 para ele Então ele começa do zero Olha que bacana Vai ganhando opacidade E para lá Na posição Em que eu pedi Eu vou fazer com o outro também Voltar aqui para a linha do tempo Vou adicionar um quadro Uma interpolação de movimento Para o painel da direita Para a gente poder Trabalhar em cima dele também Esse painel da direita Vamos lá para a interpolação de movimento dele Eu quero que ele comece bem mais para baixo Aqui Então Mais ou menos lá para os 295 Aqui E na posição Deixa eu ver aqui Só que Tem uma coisinha né Quero que Essa não seja a posição de parada dele Deixa eu olhar aqui Certo Posição de início dele Ele não vai começar dali de cima Então ele vai Começar lá de baixo 295 Isso E aqui em cima No x Lá na esquerda né Bem aqui para baixo Daí ele vai Chegando até lá Uma rotação para ele também Colocar aqui Menos 250 Beleza Quando ele chegar Então no quadro 25 Deixa eu colocar um quadro chave Eu quero que ele para onde ele estava Onde ele estava Era no x Tem que olhar aqui Se eu não me engano Deixa eu olhar O y é 70 O y a gente já sabe Que a altura dele é 70 E o x Eu não me lembro Deixa eu olhar Onde era o x dele Depois a gente ajusta ali a mão Porque agora Como eu já mudei a posição dele Eu não sei Mas era bem lá para o canto Se eu não me engano 590 por ali Então depois a gente ajusta isso aí Vou inserir aqui um quadro Para mexer na rotação Para poder zerar ela Creio que era 590 mesmo Mas isso aí eu olho depois A gente pode ajustar a mão lá também Outra coisa que dá para fazer É você mudar aqui Através dessa linha A direção dele A forma em que ele vai vir Está vendo? Então dá para trabalhar Com aquilo ali também Embora eu não vou fazer Por enquanto Eu quero só mexer no alfa Para deixar eles Por enquanto Desse jeito Então eu vou vir aqui No efeito de cor Alfa O alfa que ele vai começar Assim como o outro É zero E quando chegar no 25 Que é o último Até então Eu quero que o alfa Já esteja 100% A opacidade dele ali Vai estar no máximo Deixa eu ver Como é que está ficando Ctrl Enter Vamos ver Essas interpolações ali Como que ficaram Isso Mais ou menos isso aí Que eu queria O fundo Ele não está com uma qualidade Muito boa A gente pode ajustar Um pouquinho isso aqui Da seguinte forma Abrindo a biblioteca F11 E dando um duplo clique Em cima da imagem fundo A customização dele Aqui está abaixo A 50 Vou colocar mais ou menos Uns 70 Então ele já ganha Um pouquinho de qualidade ali Sem você aumentar Muito o arquivo A gente vai trabalhar aí Com o site Tentando deixar ele O mais leve possível Para o carregamento dele Ser aí O melhor possível O mais rápido Possível ali Então Deixa eu olhar aqui A posição É mais ou menos isso mesmo Enquanto a questão De orientação Dos objetos Ali no palco Nós configuramos depois Na próxima aula Para não estender Muito as aulas Eu quero Começar a trabalhar Com animação no fundo Fazer esse fundo Vim surgindo Aí a gente vai Fazer uma máscara Para isso acontecer Então até a próxima videoaula Tchau